Começando mais um João Cláberichão desse domingo! Quem é que vai ganhar a caneca do João Cláberichão que tá aqui na mão da Bianca? Mas você tem que assistir todas as pegadinhas, tem que ficar ligado, só tem pegadinha inédita. Você vai rir muito, vamos rir, vamos rir! Oi, João! Oi, Amanda! Fui inventar de levar o meu sobrinho pra soltar pipa, mas ela foi parar lá em cima da árvore. E agora? Como você vai fazer pra eu pegar? Como faz? Mas eu vou dar um jeito nisso. É? Eu sei, tá doida. Você dá gente pra deixar as pessoas malucas, deixar as pessoas furiodas. Olha o que é essa doida da Amanda pra protar pegadinha inédita no João Cláberichão. Vamos rir, vamos rir! Não para de chorar, tadinho. Cuidado, hein, moço. Os buracos pra você não cair. Tem uma música assim, não tem? Nossa, tem, né? Tem mesmo? Não, pior que é a roupa, né? Será que você consegue? Tá fácil aí, moço? Solta, solta. Solta! Desça daí, seu forno, desça daí! Desça daí, seu forno, desça daí! Desça daí, seu forno, desça daí! Calma aí, meu! Você não foi carne, ela não foi asas pra cá! Calma aí! Calma, mano! 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 Calma, como que tava casinha? Calma, mano! Calma! Calma, mano! Calma! Calma, mano! Calma, mano! Calma, mano! Calma, homem! Ah, deixa eu dar sozinho, então. Some de novo o seu forno. Ai, que negócio pesado, viu? Ai, pode. Eu vim trazer meu sobrinho pra soltar a pipa aqui, aí ela ficou agarrada lá em cima, ó. Aí eu peguei essa escada lá em casa. Você me ajuda a pegar? Você me ajuda? Ai, meu Deus, a criançada não para de chorar lá. Criança é fogo, né? Vou segurar pra você. Olha lá. Nossa, solta. Tem como te agradecer, viu? Olha, velho. Escuta, escuta. Oh, não rasga a pipa do meu cabrinho, ó. Ah, agora eu vou ficar sem. Mas é a música, velho. Calma, vida. Vamos dançar, vamos dançar. É ela que ligou, mano. Tá se doendo, ó. Calma, foi ela que ligou, caramba. Elas podem pôr em alguma coisa. Pera aí, John, né? Calma, irmão. Nossa, calma aí. Vai falar com ela, é ela que falou. Baixa o cifro. Pera aí, a musiquinha. Fala, João Clever. Fala, Tominho. Beleza, beleza? Beleza, meu? Brincadeira de criança. Brincadeira, bagulho aqui é louco. Aperta o play aí. Brincadeira. É, são dois barrocos que vocês vão rir muito, pegadinha direta. Vamos rir, vamos rir. Passa o bagulho, mano. Passa aí, fica quieto, cara. Fica aqui, cola aqui. Não deixa cair, não mais. Deixa cair. Passa pra ele, passa. Passa pra ele, mano. Passa pra ele, rápido. Passa, passa. Uma brincadeira. Passa, não deixa cair. Agora volta. Agora volta. Brincadeiro, cara. Não tem hora de brincar. Passa pra ele. Não precisa brincar, não. Passa pra ele. É pra não deixar cair. Calma, vida. Passa pra ele. Você nunca brincou? Diga aí, João. Fala, Sidney Clay. João, eu tenho uma missão pra cumprir. E missão dada é missão cumprida. É verdade. Quero ver o que esse doido vai fazer. Vocês vão rir muito, vocês vão rir muito. Pegadinha neta no João Kleber Show. Vamos rir. Vai, 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 vai. Vou te levar pro céu. Eu vou te levar pro céu. Calma aí, pessoal. Na vida existe dois caminhos. O lado bom e o lado ruim. Sempre pro lado bom. Entendeu? O lado ruim é muito ruim. O lado bom é muito bom. Cadê ele? Ué? Ué? Vai, 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 vai. Eu vou te levar pro céu. Calma, calma. Vou te levar pro céu. Olha só. Na vida existe dois caminhos. O lado bom e o lado ruim. Você tem que ir pro lado bom. O lado bom. Sempre pro lado bom. Ei. Volta aqui, meu amigo. Ei, João. Ei, Amanda. Olha, eu sou nova aqui no bairro e tô procurando um lugar bem específico. Será que eu vou encontrar? Lugar esquisito? E eu não tô sozinha não, viu? Esquisito? Roda aí. Esquisito? Oi. Esquisito é tu, meu? Olha que essa maluca vai aprontar a pegadinha, né? E eu tava precisando de me informar, então. Vamos rir. Vamos rir. Você pode me ajudar? Sim, tô até com vergonha de falar, sabe? Não, pode perguntar. Pode. Ai, vou falar até baixinho. Você sabe onde fica algum hotel aqui, por aqui pertinho? Sim, eu conheço um aqui bem próximo. É? Você me explica. Você vai vir aqui direto à primeira esquerda. Primeira esquerda. Isso. Tá. Não é muito difícil pra chegar lá, não, né? Não, você tem como você ir até lá? Tenho. Tenho. É, meu namorado já tá chegando aí. Aí tá chegando e vai levar com você? É, vai me levar lá. Tá ok, então. Ok, ele chegou, né? Achou? Achei. Onde é? Obrigada, viu? Valeu, obrigado. É por aqui, ó. Ele falou que não é muito longe, não, viu? Oi, gente, tudo bem? Queria fazer uma perguntinha pra vocês rapidinho, sem incomodar muito. É que eu me mudei pra cá, tem pouco tempo essa semana, e eu queria só uma informação, assim, vocês sabem se tem algum motel por aqui? Não, não, é um motel mesmo, né? Vocês são casal, vocês sabem como é que é, né? Tô descendo aqui, ó, da rua aqui mesmo, sabe? Virando, você pode seguir assim. Você vai achar assim. Aqui reto, vira à esquerda. Mas é um motelzinho top? Achei, mozão. Achei. É aqui, ó, virando à esquerda que ele falou, né? Obrigada, viu, gente? Obrigada. É hoje, né? Hoje, hoje, hoje. Hoje eu tô no vermelho. Oi. Oi, Priscila. Tudo bem, minha querida? Julão. Comigo é o seguinte, se não vai por bem, vai por mal, viu? Assim vai. Roda aí. Contigo? Contigo? Vamos rir, vamos rir no John Cleber Show! Que tchutchuco! Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer. Tô meio triste hoje. Tô precisando fazer uma cirurgia, assim, aí vi você assim, vou lá conversar com ele. Nossa, sério? Sério. Eu gostei tanto de você, que eu vou te pagar um suco, posso? É que quando eu não gosto de alguém, assim, eu gosto, assim, sabe, de pagar um suco, trocar uma ideia. Você gosta de suco de laranja? Pode ser. Pode ser? Pode. Pera aí que eu já vejo. Nossa. Eu trouxe uma jarra. Ah, beleza, hein, valeu. Você não vai tomar não também? Não, já. Já tomei, já. Esse tá bom, esse aqui. Pode beber, mata a sede. Não, tá bom. Então, e aí eu tô precisando fazer uma cirurgia, assim, sabe? Sério? Como? De onde? Na verdade eu tô precisando de um rim. Nossa, sério? E é difícil pra conseguir, sabe? Hoje em dia é uma fila. Pera aí, só um segundo. Oi. Sim, sim, ó. Eu, isso. Eu tô conversando já com um rapaz aqui, numa padaria, aquela lá que eu tinha de falar. É super novo, sadio. Uhum. Então, eu já coloquei o calmantezinho no suco. Já bebeu, já? Como assim? O que foi, moço? Você falou que colocou o quê no meu suco, moço? Nada, moço. Bebe o suquinho. Você tá louca? Nossa, moço, mas é que eu tô precisando de um rim. Você tá louca, moço. Não. Fica aqui, moço. Calma. Ô, Tchocco, calma. Vem cá. Gente, mas é medroso. Eu vou morrer, o João Kleber, Tchocco. Não vai doer nada, moço. Fala, João Kleber. Fala, Delício. Suave? Suave. Estourei no norte. Estou esperando um BOzinho aí. Aperta o play que você vai ver. Ah, moleque! Ei, moleque! Danato! Vocês vão ver o que citou de uma procura. Pegadinha, né? Tô no jogo, clavechou. Vamos rir. Qual é a ideia com vocês? Faz tempo que vocês estão aqui, moço? Faz umas meia hora, moço. É mesmo? Você não viu passar uma morena aqui, não? Paga? Não. Marquei, meu, pote. Escolhi no aplicativo, mano. O aplicativo? Se liga. Caralho. Olha o gato, hein? Que delícia, né, mano? Vou até ligar pra essa menina, mano. Se ela não... Foi pra ela, mano. Foi pra ela. E aí, Delícia? Eu tô aqui perto de dois caras. Delícia, mano. Você é louco. O aplicativo é um monstro, mano. Não sei se ela tá me vendo. Tá bom. Beijo. Oi, gato. Delícia. Tudo bom? Ai, pensei que você não vinha, mano. Vamos rir no Joe Clemmer Show. Valeu, mano. Mas eu faço pra vocês o aplicativo. Delícia. E aí, hoje o bicho vai pegar. Sou o Zivaldo. E aí, rapaziada, beleza? Como é que tá? Tranquilo? Só batendo uma ideia aí. E esse olhão azul aí? Tão namorado ou não, né? Brincadeira. Pô, e aí, mano? Mostrar pra vocês, mano. Você não viu uma morena passar aqui, não, mano? Não vi, não. Ô, caralho. Escolhiu a mina aí no aplicativo, mano. A mina é bonita, pelo menos. E esse aplicativo, mano, é da hora, hein? Não é? Nossa, a mina deve ser muito fofa. Delícia. Arrebentei, mano. Vou até ligar pra essa mina, mano. Jennifer, mano. Jennifer? Eu tô por aqui, ó, bebê. É, Jennifer, eu tô aqui. Delícia, vem logo. Delícia, a mina. Eu achei, mano. Oi, gato. Ô, meu amor. Até que você sabia. Uau. Muito bem, Delícia. Baba, baba que é minha. Ah, moleque. Estourei no norte. Ei, João. Beleza. Hoje eu tô com uma responsabilidade enorme. Eu preciso encontrar uma pessoa exatamente no perfil que o diretor me pediu pra gente realizar um job, viu? É mesmo? Mas isso deu um probleminha, viu? E você? Vou ver pra você entender. Essa Amanda é doidinha. Vocês vão ver o que ela vai fazer. Pegadinha neta no João Cabeixoto esse domingo. Vamos rir, vamos rir. É que a gente precisa de uma pessoa exatamente no seu perfil, assim, pra gravar um comercial agora com a gente. Mas assim, coisa rápida. Cachê mil reais na hora. Você tem essa disponibilidade? A gente tá falando de mil reais. É, né? É bom, né? Como você chama? Ellen. Ellen. A gente só precisa confirmar com o diretor, né? Pra ver se ele gosta mesmo do seu perfil. Dá uma ligadinha pra ele. Ele tá com tempo, né? Só um minutinho aqui. Deixa eu ligar pro Rafa aqui. Oi, Rafa. Se encaixa, né? Demorou, mas a gente conseguiu. Olha o estilo que você quer mesmo. Nossa, eu tava difícil de encontrar, viu? Baixinha, cabelo meio estranho, assim. Que palhaçada é essa? Palhaçada o quê, ó? O que você tá falando no adivinço? Ela topou, assim. E você? É, mas não é o cara. Não, não, não quero mais. Não quero mais. A gente tá procurando. Não, não, não. Não, não, mas a gente não é... Bem brega, não é brega mesmo. Eita, tá bom, tá joelinho. Nossa, tá bom. Não quero mais. Não quero mais. Ixi, brava ainda. Mas quem é? Dá uma lana com cara de brava que ficou pior agora. Oi. Dá licença, tudo bem? Muito prazer, Paloma, Amanda. Oi, tudo bom? Como você se chama? Rosana. Rosana, nós somos de uma agência e nós estamos recrutando uma pessoa exatamente assim do seu perfil. O cachê é mil reais. Mil reais. Você acredita? Hoje em dia, viu? E assim, uma horinha no máximo a gente já termina a gravação. Você tem disponibilidade agora? Eu tô com um pouco de pressa, mas... É, você mora aqui na região, né? Mas é mil reais, hein? Mil reais. Deixa eu te falar, ela só vai ligar pro diretor pra confirmar e a gente já faz essa gravação. Pode ser? Pode ser. Liguei pra ele. Você tem quantos anos? 39. 39. Aí você pode gravar agora, né? É. Oi, Rafa. Sim. Ei, tudo bem? Então, eu e a Paloma, a gente... Isso, nós encontramos aqui a pessoa exatamente o perfil que você pediu. É, o cabelo assim, bem ruim, bem esbagaçado mesmo, aquela pochete aqui na barriga, sabe? Isso, ó. O rosto, é. É, o rosto assim, aquela pele bem... Você sabe, como, né? Não, sorriso é daquele jeito, amarelão mesmo, sabe? É todo o caso. Não, porque é o perfil meio estranho que a gente tá procurando. Isso, tá ocupada, tô com pressa, cara. Mas é mil reais, eu roubo hoje em dia. Eu também, com a cara brava, ela ficou pior ainda, quer dizer, melhor ainda, né? Fica bem, eu enxei. Não, minha filha, calma aí, calma aí, calma aí. Me preço RG aqui, aproveita, minha filha. Diga aí, João. Fala, Sid Clay. Aperta o play aí, que hoje eu tenho um encontro. O que você vai? O que foi? O que esse doido aprontou? Quer rir? Vocês vão ver pegadinha, né, dando o João Kleber Show. Vamos rir. Bom dia. Bom dia. Sabe que... Sabe que a sua voz é mais bonita pessoalmente? Minha voz, não tô entendendo. Muito mais bonita pessoalmente, linda a sua voz. Obrigada. Você pode fazer um favor pra mim? Pede um café, por favor. Moço, dois cafés, por favor. Sua voz é linda. Obrigada. Muito linda, viu? Obrigada. Não, moço. O que? Calma. Eu não te conheço. Você tá me abraçando, calma. Peraí, mas... Eu sou o Mário, nós marcamos pelo Tinder, lembra? Não, acho que você tá equivocado. Eu não te conheço. Você é linda. Obrigada. Mas eu não te conheço. Desculpa, moço, mas eu não te conheço. Nós marcamos pelo Tinder. Não, acho que você tá equivocado. Não foi eu, tá? Licença. Nós marcamos pelo Tinder. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Dá licença, moço. Não conheço nenhum Mário. Você tá me confundindo. Nós marcamos aqui, nessa padaria. Eu não marquei nada com ninguém. Eu tô namorada. Foi um compromisso. Dá licença. Ah, você tá brincando comigo, né? Dá licença. Eu já falei que eu não te conheço, moço. Eu tenho um compromisso. Dá licença. Acho melhor você prestar atenção com quem você marca, porque eu não te conheço. Dá licença. Tá se fazendo de difícil. A gente marcou certinho aqui na padaria. Não é isso? Dá licença, moço. Dá licença. Por favor, cara maluco. Presta atenção no que você tá fazendo. Cara maluco. Calma. Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Suave? Suave. É nóis que tá duro. Tô com fome. Vou negociar ali. O que você vai fazer? O que você vai fazer, Toninho? Toninho, volta aqui, meu. E aí, meu jovem. Comida tá boa? Que estrogão não foi isso aqui, mano? A cruzeira lá vem tá arrebentando, hein? Não é mesmo? Lota aqui. Lota. Eu falo que eu confio. Não é mesmo? Muito bom. Traz a conta lá. Traz a conta? Vai querer mais nada não? Aí, meu querido. Nada mais, nada menos que 25 reais. Tá. Baratinho, hein? 25 reais. 25 reais, meu querido? Na faixa, hein? Caramba, mano. Beleza hoje, hein? 25 reais. Puxou? Caraca, moço. O que foi? O que você tá correndo? O que foi? Parceiro. E aí? Você não ia esperar eu pra almoçar, porra? Calma, mas ele ia pagar, já. Pô, você tá vendo meu nome. E aí? Você não aceita a canção? Você paga pra mim? Não pago, pô. Pega a maquininha lá, pô. Não, tranquilo. Pega a maquininha lá, vai. Caramba, meu. Pensei que você não ia vir. É isso, vou sim, pô. Falou, velho. Trouxa. Parabéns. Obrigada, mas alguma coisa? Que suco esse? É uva mesmo? De uva. Então, muito bom. Muito bom. Faz a conta. Dezenove e noventa. Dinheiro? Nossa. Cartão? Parinha. Pode ser. Pode ser no... O que é isso? Acho que eu vou tentar no cartão. Você tem maquininha também, né? Ai. Ah, Toninho. Beleza, mano? Beleza, e você, cara? Você paga aí pra mim, não? Lógico, opa. Por que você não esperou? O que foi, moça? O que foi? Você paga? Pago, pô. O que foi que você correu? Ué, hã? Nada, não. Chegava aqui. E aí, mano? Beleza? Bem. Dá um suco aí pra você ter uva natural. É? É bom? Vai de certo. Vai, toma no gargato. Oi. Oi, Priscila. E aí? João, carnaval tá chegando, hein? E eu fiz uma promoção que vai zerar o estoque. Roda aí pra você ver. Boa tarde. Tudo bom? Vocês estão procurando alguma fantasia específica? Olha o que ela vai fazer essa doida pegadinha, né? Tá no jogo pra ver o show. Vamos rir, vamos rir. Mais sexo pra você? Então, a partir de quatro? Nove... Uma pra cada um, né? Você não vai querer sexo, né? É, a partir de noventa e nove reais, tá? Não sei se vocês ligam pra preço. Eu tenho umas que chegaram hoje, aliás, que tá vinte reais na promoção. Eu economizo já. Você prefere? Eu vou pegar pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? Fica à vontade. Já vem. Essa daqui tá meio sexy, dá uma dobradinha. É de mendinga. Você manda a dia? Ah, esse aqui é o quê? Ah, mas tá melhor do que essa roupa sua aí. Você vai ficar... Ó... Calma, tchutica. Calma, tchutiquinho. Tchuticão. Gente, vem aqui, deixa... Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Posso te ajudar? Você tá procurando alguma fantasia? Eu tô querendo uma fantasia pro carnaval. Pro carnaval? Isso. Legal. Você já sabe mais ou menos o que você vai querer? Tá indo... E é uma com pena, alguma coisa assim. Cheia de pena, assim? É. Ai, vai ficar legal em você. Obrigada. Mas você procura preço? Também? Mais barato? É. A partir de 120. É. Por isso que eu te perguntei. Eu tenho umas fantasias na promoção de 20 reais. Tem uma que é até a sua cara. É? Vai ficar bem legal. Acho que vai ficar até mais legal que essas pumeiras todas aí que você quer. Ah, eu quero ver elas. Eu vou pegar. Vai olhando essas daí que eu já te trago. Ó, eu tenho essa daqui, ó. Já vou até provar. E você... Ai, ó. O que é isso? Rasgou a fantasia. Rasgou, vai ter que pagar. Fantasia de papel higiênico, moço. Olha aqui. Tá doida? É uma fantasia diferente. Muito bem. Não. Só que não é papelão. Isso aqui é papel higiênico. Não, não quero não. Moço, agora você vai pagar. Você... Não. E aí, João? Hoje eu acordei folgada. Roda aí. Vocês vão ver o que a ideia vai aprontar. Pegadinha e neta no João Kleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Ela sempre usa esse desodorante aqui. Mas esse é meu. Você não pode pegar aqui da minha vida. Ah, mas o que eu quero saber é se ele é bom mesmo. Não. Ai, eu tô precisando. Você não tem educação? Você é muito mapeada. Tenho muita educação. Claro que eu tenho educação. Você é penderosa. Mas você tem educação, não? Tenho. Pode me ajudar? Você é muito folgada. Eu não. Que isso? Ô, você não tem um pingo de educação? Não, senhora. Eu tô... Não. Deixa eu ver. Não, não. Olha assim, senhora. Para comigo. Para me cegar, senhora. Isso aqui é legal. Ô, moço, moço, o que você tá fazendo? Tô fazendo a compra pra minha casa. É, dá licença. Eu cheguei cansado e eu tô fazendo a compra pra minha casa também. É muito mais prático. É, pra mim também, né? É mais as que eu tô precisando, moço. Ô, dá licença, velho. Não, deixa aqui, moço. Nossa. Nossa, moça. Bem o creme que eu gosto, que eu uso. Nossa, moça. Maravilhoso, maravilhoso. Você é doida? Não, é porque eu gosto mesmo. A mim mais creme. Nossa, feijão, feijão. A marca que eu gosto também. Você não tem um cachorro. Covinha? Não, eu tô de salto alto. Você tá de chinelinha, mas fácil. O mercado é muito grande. Você se acha muito. Não. Olha só. Isso aqui eu também tô precisando, moço. Isso aqui também. Nossa, uma comprinha só. Próximo. Fala, João Cleber. O que é, Toninho? Suave, Delício. Tudo suave. Se a crise apertar, o Delício tá aqui pra ajudar. Aperta o play. Ai, moleque! Ai, moleque! Tudo bem? Tudo bem. Licença. Desculpa, demora. Olha, nós temos dois sistemas. Tem um sistema do rodízio, né? Quarenta reais e tem um novo sistema que é um rodízio do pedaço da pizza a dois reais. Dois reais só? Dois contas. Qual que é essa boa? Então, tem o cheddar, tem o catupiry, sai muito. É um pedaço, né? E dois reais. Dois reais. Já trago a cerveja. Tá, querido? Vocês não acreditam que... O que é isso? Pedaço. Sabe o que é pedaço? Tá de sacanagem. Aí, vocês vão conseguir a cervejinha. Aí, você tirou, né? Eu falei pra vocês, com dois contas, vocês... Ah, eu quero uma pizza de caviar. É pedaço da pizza, não a borda da pizza, né? É pedaço, querido. Não deixa de ser pedaço. Não, pedaço, vem um pedaço da pizza ali, não a borda da pizza. Mas é pedaço, eu não cortei aqui? Não, não é um pedaço? Não, não é um pedaço da pizza. Não, não, não é um pedaço. Ai, me bolada, vamos rir. Não, um pedaço é o pedaço lá. Não, não é um pedaço. Não, não é um pedacinho. Pô, lá de nada de loque, né? Não, não de loque. Se você chegar com a borda da pizza... Ah, não, eu não quero a borda da pizza. Tá sacanagem comigo, mãe. Eu não quero a borda da pizza, eu não quero. O gelém da casa sou eu. Ah, não quero. Ai, me bolada, vamos rir. Eu vou comer pra quê? Eu não. Não, não, não. Não vai comer não. Tudo bem? Oi, oi. O fato tá bom, hein, né? É. Tô vendo com a japinha. A japinha aí tá ciacha, né? É a fome. É a fome, ó. É a fome. Seguinte, tem um rodízio de 40 reais. Sim. E tem um outro rodízio que é o pedaço. A dois reais. Dois reais? Dois reais. Opa, então tá bom. Pode ser então um rodízio de dois reais? Quase? Tá bom. Tem o catupiry e tem cheddar. Cadê o catupiry? Cadê o catupiry? Cheddar e catupiry. Tá bom. O preço tá bom, né? Eu só falei que fica com o meu nome de escola, né? Ah, eu também. Também o horário já dá. E cheddar é de quem? Cheddar é teu, né, bebê? É. Que? O que é isso, rapaz? Isso aqui é o catupiry. Você tá pensando que a gente é idiota? A gente pediu uma pizza. A gente pediu uma pizza, ó. Sim, você não pediu o cheddar. Aqui, ó. Ó. Tá achando que a gente tá pensando em casa? Pela, calma! Pau! 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 Oi, João. Fala, Priscila. E aí, minha querida? Deixa eu contar tudo? Você sabe que no carnaval, todo mundo gosta de cantar com o desconhecido, né? Gosta? Você acha que comigo vai ser diferente? Vai não. Roda aí. O que você vai aprontar? O que você vai aprontar? O carnaval já tá chegando, hein? Olha o que essa doida vai fazer da Priscila. Pegadinha, né? Tá sensacional. Oi, tudo bem? Oi. Quem canta seus malhos espanta, né? Tô toda feliz hoje. Ah, é? E você? Sabe cantar essa música que eu tava cantando? Sim, sim. Whisky ou água de coco, pra mim tanto faz. Eu quero cada vez... Você não quer mais? Você não quer... Ai, banhinho, banhinho, tá calor. Oh, você me respeita, hein? Cadê seu senso de humor? Até eu me molhei, ó. Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não. Conhece essa música? Mas você pode ser, então... O que, o que, o que? O que deu? O que deu? O que deu? O que deu? Cada esquema? Só um pedacinho. Tio? Sou seu tio, meu filho. Eu não, Lu. Quem manda ser ser tonto, quer cantar? Não sabe nem cantar. É eu, hein? Fala, João Kleber. Tranquilidade? Mais ou menos, hein? Esse emprego aqui é só emergência, é correria. Aperta o play. Ah, moleque! Vamos lá, Lu. Vamos lá, Lu. Vamos lá, Lu. Vamos lá, Lu. Parece um coração. Ninguém viu nada aqui. Nossa, meu. Meu Deus, parece um coração. Você viu? Não, não, ninguém viu nada, hein? Cara, é um órgão humano isso daí? Você viu, cara? Você viu? Nossa, cara. O que é isso? Diga aí, João. Diga, Sidclei. Muito calor. Olha que lugar maravilhoso. É mesmo? Muita água pra beber e muitas idas ao banheiro. É verdade. Hoje a gente vai aprontar. Segura aí, João. Não. Ai, 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 ai. Esse Sidclei é doidinho. Vocês vão ver o que ele vai fazer. Vamos rir no João Cléber Show desse domingo. Pegadinho inédito. Ai, meu, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 me ajuda, cara. Você tá aí, mano? O que é você aí, mano? Tava dando uma mijadinha ali, cara. Deu uma tontura, cara. Deu uma tontura, uma tontura. Me enjei todo, me enjei a perna, me enjei o braço. Me enjei todo, cara. Me ajuda aqui, cara. Me ajuda aqui, cara. Não, não, não. Não precisa me segurar. Por favor, cara. Não, eu tô carente, eu tô carente. Vem cá, vem cá. É sério, vem cá. Ai, ai, meu Deus. Ô, ô, e aí, brother? Vem cá. Tá passando mal, cara? Ai, ai, ai. Me ajuda aqui, por favor, me ajuda. Me ajuda. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Meu Deus, me ajuda. Opa, o que aconteceu? O cara tava dando uma mijadinha ali, cara. Aí. Deu uma tontura, cara. Me enjei todo, a perna, o braço, tudo, cara. É sério, cara. Ainda bem que você apareceu, cara. Não dá uma barça aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu tô carente, cara. Obrigado, cara. Obrigado, meu. Obrigado, obrigado. 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 Oi, João. Tudo bem? Tudo bem? João, tô com machucado. Tá doendo muito. Nada como uma farmácia pra melhorar, não é mesmo? Mas não é bem assim, não, viu? Roda aí. É doidinha, né, gente? Ai, que dor. Ai, que dor. As mulheres do meu programa são sem doida. Olha o que essa toca tava pronta na rua. Vamos rir, vamos rir. Nossa, eu tô com machucada aqui, tá doendo bastante. Será que você pode me ajudar a passar uma pomadinha aqui atrás? Tô acompanhando. Tá doendo muito. Ó, moço. Vou passar, né? Mulher, deixa eu me ajudar aqui. Para que você é brava, ciumenta. Meu Deus do céu, louca. Ai, que dor aqui. Oi, boa tarde, casal. Tudo bem? Eu tô com um machucadinho aqui. Será que você pode me ajudar, por favor? Tá doendo pra caramba. Não tô conseguindo colocar a pomada. Você se incomoda de passar pra mim? Tudo bem, moça? Ele passar aqui? Pode? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá doendo aqui, ó. Que isso? Não vai passar, não, moça. Que foi, moça? Deixa ele passar, moça. Não, moça, vai. Tá doendo. Ele é casado. Deixa ele passar aqui. Ele é casado. Me ajuda aqui. Moça, abaixa essa sua cara. Qual é o problema? Eu vou dar na sua cara. Por quê? Você tá louca. É igual o machucado, tá doendo. Ai, meu Deus do céu, minha p***. Eu não vou levar nada aqui. Fala, João Kleber. E aí, João. Beleza, beleza? Eu e o Alex estamos aqui hoje à procura de alguém, né? Aperta o play aí, é nóis. Fui. Aí, irmão. Vou te dar um toque só rapidão. Tô olhando você ali faz tempo ali. Um bicho ali atrás de você, feio pra caramba, bicho. Ó. Vai, vai, vai. O que que foi, mano? Calma, mano. Já gostou? Gostou? Calma, bicho feio só pro monstrinho. Aproveita aí. Vai, monstrinho. Deixa eu mapear aí, ó. Ah! Oi, moça. Tudo bem? Tudo bom? Ó, não é pra você se assustar, não. Mas tem uma mulher horrível atrás de você. Dá uma olhada aí, ó. Ai, ai, ai. Não, mas você é feia mesmo, mulher. E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? João, tô fazendo um bico agora em farmácia. Você não imagina o que acontece em uma farmácia. Roda aí pra você ver, João. Roda. Opa. Olá, tudo bom? Tudo bem, beleza? Ele é um remédio pra dor de cabeça. Dor de cabeça? Isso. Oi, moça, tudo bem? Você faz um dia pra mim? Moça, ele tá me atendendo. É. Seja rapidinho, moça. Eu tenho que trabalhar. Mas é, a gente chegou primeiro. Mas é coisa rápida. O que é o seu caso? Dor de garganta. Eu não aguento mais. Só um minutinho. Só pra ver aqui. Vamos lá. Abre. Nossa, é inflamada mesmo. Ainda bem que você bebe. Ah, você viu o que você vai te fazer. Vamos na sala de aplicação. Tomar injeção. Vamos lá. Injeção? É, vamos. Ah, dá aqui mesmo. Oh, o que é isso? Tá louca? Hã? Tá louca? Não, você quer? Não, ia até lá, moça. Vai dar muito trabalho. Tá aqui mesmo. Não, mas tem que tomar injeção. Tem que levar roupa. Vai tomar pro tipo da roupa injeção? É na pula que toma, minha filha. Não, não. Bora de olhar pra você também? Vai em outra farmácia, então. Você tá estressada? Ah, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Boa tarde. Boa tarde. Cadê esse remédio aqui? Qual? Ah, eu sei. Bom, você sempre me gosta de dinheiro. Muita dor de garganta. Não, mas eu quero ir no casal primeiro. Espera. Diga, por favor. Eu cheguei primeiro, mas eu tenho dúvidas. Não, mas eu espero que tu é receita, até passar isso, mostrou um horreio de dor de garganta. Tá vendo? Você é nossa, senhor. Mas, gente, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, ó. Ela deve estar com dor, tá com dor, né? Ai, tô aguentando. Abre a boquinha, meu bem, assim. Nossa, tá inflamada aqui, demais. E aí, moço? Tem que ser injeção. Vamos na sala de aplicação. Ele tá passando mal. O senhor não tá vendo? Mas ela é uma dama, né? Eu me espero. Injeção. Injeção. Aí, fica aqui mesmo. Fica aqui mesmo. Nossa, e que é isso? Vai, moço. Eu tô com pressa. É uma dama, você não tá compilhando? Injeção. É, eu ouro falar. Fala, João Kleber. Oi, João. Hoje a balada é diferente, hein? Mas partiu. Esse trio, vocês vão ver que esses três doidos vão aprontar. Pegadinha tá bem bolada, hein? Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show desse domingo. Agora sai da frente da minha casa, por favor. É a Jênipe. Eu estou pedindo, por favor, sai da minha casa. É a Jênipe. Sai, você está na frente da minha casa, até não curtir a Jênipe, não? Tá bom. Pouca vergonha. Não encosta em mim. Tá bom. Tá bom, tá bom. Desculpa. Não, beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nossa, mas a moça é toda estressada, mano. Todo mundo tá curtindo? Dois, três, hein? Mas pera aí. Mas pera aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Eita. Ah, se matou, se matou, se matou, se matou no fluxo. Vem dançar com a gente, c******. Ei, o nome dela é... Calma, 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 tá bom. Eita aqui pra bora. Nossa, meu. Tá bom, desculpa. Vai, vai, vai. Desculpa aí. Sai fora aí, negão. Vamos pra próxima, hein? Com licença, meu. Vem! Poderia ser o nome do NB. Vai, segura. 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 E aí, Amanda? Vai, Amanda. Espera aí. Espera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Segura, Amanda. Segura, Amanda. O que é o nome dela? O que é o quê? O que é? O que é? Eu encontrei ela no time. Segura. Essa é a minha namorada. Essa é a minha namorada. O nome dela é Jennifer. É Jennifer. Espera, deixa eu abaixar. O que tá acontecendo aqui? Tudo bem? Aqui é o fluxo. O fluxo agora é o resto. O que importa, seu fluxo? Aqui é a minha porta. É Jennifer. A sua porta pra trabalhar. Aqui é a rua, cara. Olha o meu coração. Eu sei, Jennifer. Eu quero o meu fluxo pra trabalhar. Tô cansada. Vocês tão aqui nessa hora. Tá bom, pode entrar. A gente vai embora. Fica à vontade. Tá bom, tá bom. Vamos embora, Toninho. Valeu, viu? Desculpa. Vamos embora aí, vamos embora aí. Vamos sair fora aí que já... Já deu, né? Bem bolada, bem bolada. Na Nigela é Jennifer. Cadê ela no Tinder? Uuuuh, uuuuh! Ahhhh! Ai! Oi, João. Tudo bem? Ei, não vem ela. João, porque será que eu nunca consigo finalizar uma pesquisa? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, que chato isso, né? Ei, será que eu vou conseguir hoje? Dá uma olhadinha aí. Ei, vocês vão rir muito com essa pegadinha, pegadinha neta no Show Clever Show, vamos rir, vamos rir. Só fazendo uma pesquisa com o pessoal que entrou na loja, enquanto o dono foi ali rapidinho, já vem pra aprender, tá bom? Eu não posso fazer com vocês rapidinho? Você come de três em três horas? Vamos. Aquela diatinha regrada pra poder ganhar. Vamos rir, vamos rir. Legal. E você tem um hábito assim de comer batata doce ouro todos os dias? Um pouco, mas eu enjoa, então... Você enjoa da batata doce? Nossa, amiga, eu vou te falar que eu tô meio enjoo. Mas você sabe que você pode substituir a batata doce por outro cabelo de água bom? Olha só, eu fiz essa substituição. Olha como que fica legal, ó. Que v****! Dá uma olhadinha. Pode você tirar a roupa dentro da minha namorada? Eu tô pedindo a opinião dele, o que você acha? Não, não, não tem opinião dele, importa a minha opinião. Fala, o que você acha? Dá licença, v****! E ó, como que eu venho aqui com o prato de bebê minha v****? É! Você deixa ela mandar em você assim, amigo? Eu, hein? Olá, casal. Tudo bom? Oi, tudo bom? Queria dar uma olhada no termogênico. Termogênico? Isso, comecei a treinar agora e tal. Então, amigo, é que eu não trabalho aqui. Eu tô esperando o dono que foi ali rapidinho e enquanto isso eu tô fazendo uma pesquisa com o pessoal. Posso fazer com vocês? Ó, vou fazer a pesquisa com você então, tá? É... Você tem o hábito de tomar um suco de limão, um limãozinho com água, todos os dias de manhã? Aí... Então, o caminho certo, a barriguinha chapadinha e o abdômen da hora, vai ficar bacana. E o hábito de comer batata doce e ovo todo dia, você tem? Mais ou menos. Não tanto. Você jogou da batata doce? Meu, todo mundo fala isso, é sério. E eu vou falar pra você pela minha experiência. Eu enjoei da batata doce, coloquei uma nova dieta na minha rotina, olha só como é que eu fiquei. O que é isso? Você tá louca? Ué? Você tá louca? Não, eu não vou colocar roupa, eu tô pedindo a opinião dele. Você tá olhando por quê? O que você acha? Você acha que ficou bom? Você acha que tá ficando legal? O que é o gerente aqui? Você tá louca? Eu quero sair pra você que não tem vendedor aqui, mulher. O que é isso? O que você acha? O que você acha, amigo? O que é o gerente aqui? Tá louca. Fala, João Kleber. Fala, Toninho Delício. Suado? Suado. Nóis que tá, hein? Quer saber qual que é a promoção da casa hoje? Olha aí. O que foi? Supa demora. Suave. Boa. Tudo bem? Vocês vão rir muito com esse maluco. Nossa, o que você tem? Debolinho de carne. Um real. Cada um eu te dou o suco da máquina ainda. Ah, então me vê dois lá, tá bom? Dois bolinhos? Tá com fome? Tô. Muita? Muita. Já tá o suquinho pra você. Muito obrigada. Já vamos escalar, tá bom? Dois, né? Assim. Eita. Bom apetite, viu? Você vai querer levar pra viagem também? Tá docinho, moço. Bota aqui. Tá cru? Não, tá frito. Tá não. Pra fritar é 12 pontos isso aqui, Vi. Como assim? É o bolinho cru. Você queria o que? Fritinho pra você comer? Com certeza, né? Um real, bebê. Mas eu tô pago não é pra isso? Você tá comendo? Tô te dando até o suco, amor. Não, mas consciência, moço. Consciência não quer coração. Quando que você vai trazer um negócio desse pra mim? Vida, é promoção da casa. Então com você. Vai. Não. Tem condição não. Desculpa. Boa tarde. Boa. Bom. O que você tem aí pra almoço? Almoço. Zerou. Zerou. Tem o salgado. O bolinho de carne. Um real. Cada um. Um real cada um? Tá com muita fome? Um pouco, hein? Vale a pena. Dá logo uns três aí. Três? Já vou deixar até pago já. Show de bola. Entrou? Não, posso ficar com o troco. Real de caixinha? Real de caixinha, tá bom? Valeu. Capricha, hein? Opa. Já tá. Segurou. Gostoso o suco? Top, hein? Show de bola. Arrebenta aí. Bom apetite, viu? Ô, você sabe o suco. Ô, amigão, amigão, amigão. Tinha um bolinho. Você me falou que tinha um bolinho na promoção. O que que é isso? Um bolinho. E o que que é isso aí? Mas eu vou comer um bolinho assim cru. Tá aqui frito, baralho. Você tá de brincadeira com a minha cara, né, amigão? Bolinho de carne, eu falei pra você. Eu não falei pra você que tava frito. Ah, é? É, não falei nada pra você. Sou fogado, hein? Eu sou fogado? Aham. Isso é grandão, hein? É, seu grandão? É. Então é o seguinte. Meu dinheiro, meu dinheiro. Me dá o 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 meu dinheiro. Só toma. Dá o meu dinheiro. Toma, toma. E aí, João? Grande Alec. Beleza, beleza? Beleza, meu querido. E aí, meu? João, é o seguinte. Hã? Aqui, ó. Comida à vontade. Pra o pessoal não reclamar, porque sair pesadão, né? Eu tenho uma solução. Olha só. Você já sabe como querer? A gente queria ser com vontade. Muito bom. Boa pedida, hein? Bom, eu vou trazer a entrada pra vocês então. Aí depois a gente começa a trazer as coisas. Tudo bem? Muito obrigado. Com licença. Essa é só a entrada, viu? Muito obrigado. Então, vontade. Vamos lá. Espero que você esteja com sono, hein? Ah! 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 Com a vontade é só salada. Não. Não. Com a vontade é só salada. Com a vontade, salada. Eu não quero salada. Você tá precisando comer salada mesmo, hein? Não, amigo. Eu tô saladinha. Não tô brincando. Isso é só salada. Eu não quero salada. Agora eu não quero mais salada. Vai pagar, viu? Boa tarde, senhoras. Tudo bem? Já foram atendidas? Boa tarde. Ainda não. Ainda não. E aí, já sabe o que vamos comer? Não, ainda não. Hoje a gente tá com uma promoção aqui com a vontade por 10 reais. E aqui é o seguinte, é tipo sistema de rodízio. Você não tem nem o que levantar daí. Eu venho trazendo tudo pra vocês. Pode ser. Estão com muita fome? Porque a comida aqui não acaba mais, hein? Pode ser. Eu vou trazer uma saladinha pra vocês aí só pra abrir o apetite. Aí eu vou começar a trazer o resto. Obrigada. Com licença. De onde veio essa, vem muito mais. Fiquei a vontade. Opa, vamos lá pro prato principal. Estão preparadas? Cadê o arroz pro feijão? Cadê a carne? Cadê a costela? Cadê a carne? É como a vontade salada. Não, não. Só não explicou o que era. Tem até um limãozinho, ó. Não, não. Não, não. Não, não. Mas, Desi, vocês queriam comer o quê? Picanha? Vocês vão comer à vontade disso aqui, ó. Inclusive, tem a sobremesa que você nem sabe ainda. É nabo em caldas. Aproveita que é em calda e em firme. Vamos rirmos, John Clebertoon. Não, você vai. Não, vai embora nada. Vai pagar isso aqui. Oi, João. O mundo precisa de mais alegria. E eu vou aprontar muito aqui. Roda aí. Oi, ó. Oi, moço. Vem cá. Vem cá. Cara de triste. Eu quero te mostrar o caminho da felicidade, tá vindo? Resolvi muito com a ideia. Eu vou te apresentar então, tá? Eu faço parte de um grupo de apoio às pessoas tristes. Nesse endereço aqui, você vai ir hoje à noite às 20h e você vai ser muito feliz. Toma, tá aqui o endereço. Ah, não. Pensei que a felicidade era você. Isso aqui eu não quero, não. Ô, moço. Você vai ser feliz. Você tá com cara de triste. Eu não quero você. Ah, não. Não, vai lá sim. Vai lá às 8h. Leva com você, moço. Leva com você. Oxe, que brabeza. Não quer felicidade, fica triste, né? Oi, moreno lindo. Vem cá. Oi, também. Tudo bem? Tudo. Você já conhece o caminho da felicidade? Ainda não. Olha aí, eu tô afim de te mostrar. Você quer? Quero sim. Então só um minutinho, tá? É. Pegadinha inédita no João Kleber Show. Olha só, eu faço parte de um grupo de apoio ao caminho da felicidade. E esse aqui é o endereço. Você vai lá hoje às 8h e você vai ser muito feliz. Ah, fala sério. Fala sério. Eu pensei que a felicidade fosse você, não. Tô falando sério. Pega aqui, moço. Você vai ser feliz lá. Oi, João. Tudo bem? João, eu entro em cada confusão, viu? Não vou nem te falar. Roda aí. Pegadinha inédita no João Kleber Show. Ah, sabia que eu ia te encontrar aqui? Poxa, você não me responde mensagem no celular. Você não me atende o telefone. Poxa, como é que... Não me conhece. Não me conhece. Como não me conhece? Não. Pera aí. Pera aí. Dá licença. Deixa eu falar com ele. Deixa eu falar com ele, porque tem que dar piti aqui sou eu. Não é você não, querida. Ah, você é namorada dele. Ele deixa chupão assim em você e vai deixar em mim? Ah, eu não conheço. Olha, você sabe que eu sou casada. Como é que eu vou mostrar esse chupão aqui pro meu marido? Amiga do céu, olha aqui como é que eu vou te tirar isso daqui, moço. Tá, né? Ele vai me ficar. Tá bom. Ó, sem DR. Sem DR. Ah, boneco. Sabia que eu ia te encontrar aqui todo bonitinho, trabalhado aí, né? Com quem? Com a namorada? Com a mulher que você falou ontem que tava jogando futebol. Então, dá licença, querida. Deixa eu falar com ele rapidinho que o meu assunto é com ele. Eu cansei de falar pra você não deixa a marca que eu sou casada, né? Você falou também se eu tô prometido, tá? Mentira, mentira. Aqui, ó. E agora? Aqui, ó. Aqui, ó. Gente... Você tá louca. Eu tô louca? Se vira, meu filho, mandinga, faz alguma coisa aí. Diga aí, João! João, hoje é dia de testar o coração das pessoas. Segura aí. Boa tarde, boa tarde. Tudo bom com vocês? Pode falar. Pode falar uma manhã com vocês? Uma tristeza tão grande, gente. Não. Muito grande, ó. Minha mãe... Meu Deus, o que que aconteceu? Não, perdi minha mãe. Meu Deus, eu senti mesmo. Eu tava vivinho ontem. O que aconteceu com ela? Vizinho ontem, acordou morta, morta. Oh, meu Deus. Porque eu não tenho nem dinheiro pra fazer o enterro. Não, você não fica assim, não. Não tem nenhum dinheiro nem que possa me ajudar, não? Qualquer coisinha serve. Olha, é o que eu tenho. Dá pra ajudar. Ah, dá. Assim, viu? Obrigado, viu? Deus abençoe vocês aí, a senhora. Amém, amém. Tá bom? Vai com Deus, Deus abençoe, viu? Amém, amém. E aí, filhinho? A senhora que dá pra babuçar. Mãe, vai passar, mãe. Conseguiu aí o dedo? Ah, mãe. Tá tapando o negócio, mãe. Tá só caixando. Devolve o meu dinheiro. Devolve o meu dinheiro. Devolve o meu dinheiro. Quer cama? Quer cama? A senhora tá muito nerastênica. E você também, né? A gente quer só almoçar. Calma. Calma. A gente quer só almoçar. Quer cama? Vá morrer no seu caber show. Calma, amor. A senhora tá montando nerastênica. Devolve o meu dinheiro. Eu vou te dar. Toma aí! Se lascou! Ô, amigo. Tá bom? Ô, rapaz. Pode falar com você um minutinho, cara? Pode falar, mãe. Rapaz, eu não sei nem como te falar, rapaz. Com uma tristeza tão grande, cara. Com uma tristeza tão grande, cara. Com uma tristeza tão grande, cara. Acabei de perder minha mãe, cara. Ai, que tristeza, cara. Uma tristeza grande, cara. E eu aqui ontem ela tava viva. Acordou morta. Meu Deus do céu. Complicado, hein, mãe. Não tem que fazer o enterro dela. Não tem dinheiro, cara. Dinheiro nenhum. Não consegue nem alguma coisinha pra me arrumar, não? Cara, não é muito, mas acho que dá pra ajudar. Tá bom, cara. Deus abençoe, viu? Vai com Deus. E aí, filhinho? Vai pra lá, mãe. Vai pra lá, mãe. Vai pra lá, homem. Tua mãe, filha? Você tá devolvendo? Mãe, mãe, vai pra lá. Tá atrapalhando o serviço. Não, calma aí. Tem a calma. Tem a calma. Tem a calma. Não, calma aí. Sua mãe tá aí, caralho. Mãe, vai pra lá, mãe. Vai pra lá. Devolve o dinheiro, mãe. Tem a calma. Eu vou ajudar. Devolve o dinheiro, cara. Me sorte, me sorte. Então devolve. Se mascou! Fala, João Kleber. Fala, Tony. Delícia. Suave? Nois, hein? Pesquisa de segurança. É? É bom, não é? O que quer fazer? Será? O que? A mulher de segurança? Esse cara é doido. Tony, tu é doido, meu! Agora a pegadinha tá bem bolada. Vamos rir, vamos rir! Tudo bem? Vem, por favor. Prazer, Toninho Tornado. Fazendo uma pesquisa aqui no bairro. Certo. Coisa rápida simpática, hein? Qual o nome? Como é que é o movimento da rua aqui à noite? Ah, o quê? É um pouco perigoso. É perigoso, né? Nossa, você não tem sistema de alarme? Não tem. Eu só penso em colocar a pesquisa sobre segurança. É bom. É, sobre segurança. Entendeu? Legal. Nem guarda noturno? Não tem? Não. Também é difícil, né? Aê, parça. Cola na grade, então. Calma aí. Nessa aqui, né? 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 Peraí. Eu vou roubar aqui agora, certo? Não tem segurança ainda. Vamo entrar ali. Vamo entrar ali. Socorro! Oi, João. Tudo bom? João, desde os meus 15 anos que eu não ando de patins. Hoje eu vou tentar, hein? Será que vai dar certo? Roda aí. Ai. Ai. Oi, casal. Tudo bem? Ah, eu tô andando de patins. É. Ai, dá licença. Dá uma olhadinha aqui pra mim, ó. Por favor, ó. A rodinha. Ai, dá moto. Você tá louca? Eu tô mostrando a rodinha. Não, vai mostrar nada. Você tá louca. Aqui, moço. Olha aqui, moço. Ai, moço. Você vai me derrubar, sua doida. Eu, hein? Tira o amor de mim. Dá de ser. Como é que eu vou pra cá? Ai, moço. Não faz isso não, moço. Segura aí, moço. Segura aí, moço. Eu vou cair, moço. Ai, 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 ai. Ai, moço. Peraí, peraí. Ai, vou cair, moço. Peraí, peraí. Ai, esse chão aqui. Eu não sei o que acontece com esse chão. Ai, dá uma olhadinha aqui pra mim, moço. Quebrou minha rodinha. Moço. Moço. Dá uma olhadinha pra mim. Abaixa essa saia. O que que é isso? Não é a saia, é a rodinha. Tá, mas abaixa. Vem pra cá você. Moço, por favor, olha aqui pra mim. Olha aqui, moço. Olha aqui, minha rodinha. Não tem que olhar nada. Para. Eu, hein. O problema é dela. Olha aqui, moço. Ajuda eu aqui. Você não vai ajudar. Você fica aí. Me ajudar? Chega. Cá, moço. Vem aqui, moço. Vai ajudar. Chega. Nossa, que pau mandado. Eu, hein. Nossa. Oi, casal. Tudo bem? Dá licença. Esse chão aqui, nossa, esse parque. Nunca tinha vindo andar de patins. Que chão horrível. Moço, dá uma olhadinha aqui pra mim, moço. Por favor, a rodinha. Que tá louca? Que tá louca? Que tá louca? Não me empurra, moça. Tá querendo mostrar a rodinha ou mostrar a bunda? Eu tô querendo mostrar a rodinha, a rodinha aqui. Respeita a namorada dos outros. Que isso, minha filha. É o respeito. Ó, moço. Aqui, ó. Quebrou minha rodinha. É sério mesmo. Você quer me derrubar, sua doida? Vai agora. Ixi. Fala, João Cleber. Pelé? Tava pensando que eu tava na praia, né? Tô nada. Só um coqueiro, né? Vou ali tomar o refresco. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque doido. Sala. Bem. Gostoso aí o lanchinho. Um café pra mim aqui, ó, amigão. Obrigado, queridão. Nossa senhora. Acho que vai chover, né? Tá com cara, né? Maraca. A gente é espetinho, né? É. Você tá louco? Você tá louco? Desculpa, querida. Você tá louco? Ah, o café tá quente. Que idiota. Olha o que você fez. O café tá quente. Você vai pagar tudo. Desculpa. Eu ia socar você, pai. Oh, coração. Desculpa. Isso aí, capião. Sua bom? Suave. Café aí, irmão. Comeram uma coxinha aí? Tá gostosa, hein? Tá boa. O que não é? Somente, obrigado. Eu já acerto lá no caixa. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. P***, irmão. Peraí, coração. P***. Desculpa, querida. Deixa eu falar com você. Eu teimei minha língua. Desculpa, querido. Vai, você vai apagar essa p*** agora também. Vai apagar essa p***. Dá um suco pra mim, amorzinho. De maracujá que eu tô nervoso. Ó. Obrigado, coração. Eu pedi pra pôr gelo? Tá ficando louco? Ó, querido, o quê? Eu vou ir trabalhar como agora? Rapelo. Rapelo? Rapelo? De ônibus? Como eu vou assim? Dá um jeito. Dá os seus p***. Não sei esfregar roupa. Eu não sei esfregar roupa. Oi, João. Olha, a forma como tratar o cliente é a alma do negócio, viu? Roda aí que você vai ver. Oi, casal. Tudo bem? Vocês querem experimentar um queijinho? Esse aqui é o queijinho branco tradicional, só que esse aqui ele tá mais macio. Olha só, experimenta. Vem cá. Abre a boquinha. Ei, que maneiro, maneiro. Ai, que coisa mais fofa, gente. Quer mais um pedacinho? Não, moça, calma. Eu só tô servindo queijinho pra ele. Ó, você para com isso. Você quer que eu venha? Abre a boca. Abre ozinho. Abre ozinho. Abre ozinho. Gente, que gente estressada. Eu tô deducada. Oi, casal. Tudo bom? Vocês querem degustar um queijinho? Esse queijinho branco é uma delícia. Molinho. Pode pegar aí pra vontade. Não cabe a boquinha, vem cá. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, moça, você tá desperdiçando o queijinho. É a forma que eu trato meus clientes, moça. Vem cá, coisa mais fofa. Vem cá, deixa eu dar na boquinha. Ó, cara, aí cá a bochechinha faz biquinho. Nossa, mas é só pra experimentar o queijinho. E aí? As tuas aí? Onde vão vocês duas aí? Oi, João. Fala, Priscila. Oi, Luna. João, é o seguinte, nem relógio trabalha de graça. É não, Luna? Muito menos a gente, né, João? Roda aí. Trabalha de graça? Não, isso não. Não. Vocês não vão fazer aquilo que me contaram. Não. Não. Olha o que elas vão fazer na rua. E aí? Tudo bem? Pegadinha inédita no Show Club Show desse domingo. Vamos rir. Vamos rir. Tudo bem? Vai, amiga. Como que vai abrir o sinal? Vamos aí. Aqui deu, amiga. Ó, já deu, hein? Limpinho? Ó, vinte reais. Vinte reais. Vinte reais. Dez pra cada uma. Ó, mas peraí, você parou, deixou a gente? Você é bonitona, vale pra pagar uns dez. Não, vinte, dez pra cada uma, filha. Você tá achando o quê? Aí é ganhar dinheiro fácil. Não vai pagar? Não vai pagar? Peraí. Ô, Montanha, Montanha. Vem aqui, vem aqui. Faz favor. Quer pagar? Não quer pagar? Não? Não. Vamos me devolve serviço. Ah, 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 ah. Que bolada. Vamos rir. Que? Ah, ah, ah. É isso aí. Olha, chegou uma aí. Vamos lá. E aí? Oi. Beleza? Beleza? Pensa aqui. Rapidinho, moço. Rapidinho, peraí. Ó, vamos deixar limpinho pra você ver. Vamos dar um prato aqui, poxa. Tá sujinho o seu prato. Tá vendo? Tem mundo, né? Nossa. Esprega mais uma. E aí, tá bom, moço? Tá gostando? Vai abrir, amiga. Aqui já deu. Nossa senhora. Vai, amiga. Obrigada. Nada, moço. É vinte e conto. Vinte reais. Ó, você deixou. A gente trabalhou de graça. Mas você deixou, bonito. Você não vai pagar? É isso aí. Ah, peraí. Ô, Montanha, quer pagar aqui não, ó. Vem aqui, ó. Vem vassando aí, ó. Faz favor. Você vai ver o que é bom pra copo. Ah, vai. Se vira aí, ó. Se vira. Ó, a sujeira foi de moda, então. Ó, ó. Tá devolvendo a sujeira aí, mano. Vem! 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 Oi, João. Tudo bem? Tudo bem, Luna? Hoje eu acordei com um desejo. Hã? E olha, não estou de passar vontade, não. Roda o VT que vocês vão entender. Ah, ela não é de passar vontade, não. Hum, cheio de fome, hein. O que tem aí pra comer? Nossa, são as coisas tão mais gostosas que vocês estão comendo. O que? Pastel? De queijo? Que delícia, tá bem macio, né? Hum, hum. Será que eu posso dar aquela beliscadinha? Hum! Hum! Ah, mas que delícia você! Gostosinho! O que que é isso? Apertando meu marido. Ai, eu achei uma delícia. Você é louca? Não é assim, você é louca? Não é assim, você é louca? Não, não pode ser assim. Não, não pode ser assim. Não, não pode ser assim, não. O que é isso? Segura essa louca. Essa coisa é louca. Vai, leva embora, que louca. Olha que louca. Hum, tô cheia de fome. Ah, oi casal. O que que vocês estão comendo? Sua fome. Ai, será que eu posso dar aquela beliscadinha? Ah, não pode ser. Ah, só pra provar. Deixa, amiga, vai. Eu acho que ele é uma delícia. Ah, não fiz nada, não fiz nada. Não tô acreditando nisso. Ah, é bem bolada. Vamos rir. Amor, amor, amor. Alô, João. Alô, João. Alô, João. Alô, João. Meu Deus do céu. João choveu tanto ontem, que enxorrada levou meu papelão. Vou dormir aonde agora, amor? Vou resolver, seu pobre emo. Vai resolver? Vem comigo. Ah, vocês vão ver que esses dois vão frotar pegadinha, né? Aqui que faleceu. Show. Isso aqui, amor. Eu quero, amor. Eu quero, eu quero. Vai ser porque tu vê uma décima. Eu quero, eu quero. É, é, é. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai cair. Como é, Raul? Eu vou ver esse aqui. Que? Que? Quebrou a cama, amor. Vamos parar, hoje. Vamos parar, hoje. Vamos parar, amor. Vamos morrer no João Clébete Show. Amor, amor, amor. Cuidado, amor. Amor, amor. Vamos, amor. Vamos, amor. Vamos, vamos, vamos. Ah! Nossa! Não pode fazer isso! Calma, moço. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vou, vou, vou! Aqui é boa! Calma aí, moço! Calma, moço! Calma aí! Você tá experimentando? Você tá experimentando? Vai, 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 vai! Ai, moça! Beijinho pro Jozinho! Beijinho pro Jozinho! Calma aí, moço! Calma aí, moço! Para, para, moça! Para! Meu chinelo! Vai, vai! Fala, João Kleber! Belê é nóis que tá! Hoje eu estou com uma promoção aqui de dar água na boca. Roda aí que você vai ver! Ah, moleque doido! Com vontade! Aí, hein? É a primeira vez na casa, hein? Sim! Ah, legal, viu? E aí, vocês vão de quê aqui hoje? Ah, eu estou querendo um contra filé. Contra filé e você? Ah, eu também! Contra filé, os dois? Sim! O que se eu te oferecer aqui que hoje tem um festival de rabais? A hora que você olhar, você vai falar assim... É o quê? Eu quero voltar aqui sempre! Ah, eu quero! Então... Você vai babar! Festival de rabada Mesa 2! Rabada Paulista! Olha que maravilha! Rabada do Sul! O que é isso? Não é rabada pra comer? Rabada do Ceará! Família inteira! Tira daqui! Tira o quê? É pra tirar? É pra tirar? É pra tirar? Vai! Vamos lá! Se ele não quer, vambora! Se ele não quer, eu quero! Vambora! Eu quero! E aí, vamos de quê? Vamos de almoço! Aqui, hoje, festival de rabada! Derrete na boca! Vai te deixar na banda, mano! Antes de chegar! Pode ser? Pode ser! Rabada! Mesa 2! Essa que eu te falo aqui é a rabada paulista, que é mais leve! Que isso? Que isso? Que isso? Essa é do Sul? Não! A gente não pediu isso! A gente não pediu! Essa é do Sul! Vambora! Essa é pra família toda! Vambora! Vambora! Que isso? Não! 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 Deixa o menino aí de boa, meu! O cara tá suando! Calma, amiga! Você tá nervosa! Ué! O que é isso? Você nunca... Nunca virou rabada! Vai estar? Tudo bem? Tudo bem! Só com fome! Só com bastante fome! Posso oferecer um negócio pra vocês? Sim, tem que ver! Que tá bombando na casa! Eu tenho um festival de rabada! Pode ser? Eu não tô com mim, mas vamos provar! Vai provar? Vamos provar! Rabada! Mesa 4! Rabada paulista! Olha que maravilha! Mas o que é isso? Essa é a gaúcha do Sul! Como assim? Cadê a rabada que você falou que ia trazer pra gente? Festival de rabada! Pelo amor de Deus, né? Para de olhar! Para! Calma! Você não vai olhar! Para! Tô ridícula! Tô ridícula! Tô ridícula! Tô ridícula! Tô ridícula! Tô ridícula! O que que eu fiz? Fala aí, João! Tudo bem? Sabe, João, acidentes acontecem! Mas olha, às vezes não! Roda aí! Olha o que essa doida vai fazer! Tá sensacional essa pegadinha! Vamo rir! Vamo rir no jogo! Fica alguma coisa aqui no meu olho! Será, meu amor, que você pode assoprar aqui pra mim? O que que é isso? O que que é isso? Não, pera aí! Você chega e agarra meu namorado assim? Você tá louca? Eu agarrando o seu namorado? Não! Calma! Você tá nervosa! Nossa! Calma! Não, calma! Por que você tá gostando? Amigo! Eu acho que ainda não saiu aqui! Para de palhaçada! Bem bolada! Para de palhaçada, credo! Você vai atrapalhar o casal? Acho que caiu alguma coisa no meu olho! Olha, 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 olha! Será que você podia assoprar aqui pra mim? O que que é isso? Você pirou? O que foi? Eu só tô pedindo! Ei, amor! Ei, só tá aqui pra mim, por favor! Ei, só tá aqui pra mim, por favor! Ei, só tá aqui pra mim, por favor! Não, não! Só um favor que ele tá fazendo pra mim! Nossa, não é você! Egoísta! Não, só tô pedindo pra ele soprar aqui pra mim! Fala, João Kleber! Oi, João! Belê! É nóis que tá, hein! Pra mim é o seguinte, João, chega de pilantragem! Pra mim deu! Como assim deu, Toninho? A gente tem que trabalhar! Vamos lá trabalhar, né? Se ela pediu, partiu! Oi! Encosta! 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 Chega aí! E aí? Um beijinho! Beleza! Como é que tá? Cumprimenta o patrão! Dá uma olhada! Olha aí! Tem uma prima aqui hoje, a Maria! Fala aí, Toninho! É bonita, hein! Maria é bonita, hein! Só pra você tentar! Quer subir? Eu não vou nem te cobrar não, Ju! Paga na saída! Meia horinha! Sem medo de ser feliz? Vou agarrar, vou agarrar! Tá molhado já! Fala na grade aí, irmão! Tá com medo? Tá em choque? Tá suado! Chega aí, sereia! Fica aí, mano! Então, minha prima tá aí! É o seguinte, a Maria é bonita! Superzinha! 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 É cachuzinho, bebê! Sei lá! É a Maria! Cadê a gente? Ei, bonita! Olha! Que delícia! Opa! O que que foi? Pega! Pega a Maria! Vem pra cá! Pega a Maria! Calma! Opa! Que que foi? É ela! Não! Não precisa chegar! Fala aí, mano! Não gosta? Não gosta? Não gosta? Corre! Prazer! Adora mesmo? Eu vi que você veio mais par não querendo! Fala pra ele a nossa noite hoje! Ó, hoje tem uma prima nova aqui, a Maria! É bonita, mano! Pega na saída! Tá funcionando já? O bagulho aqui é 24 horas de hoje! Vamos lá? Vamos conhecer a Maria? Bora! Vem cá! Tá suando frio, bebê? Tá suando frio! Daqui a pouco você vai ficar mais sossegadinho! O que que você achou do bar aí? Olha! Já tá... Olha! E aí? Tá armado já? Já tá no pico pra conhecer minha prima, Maria? É bonita, hein? É bonita! Bonita mesmo? Surpresinha! Surpresa! Surpresa! Calma! Tá acelerado! Relaxa! Vem, Maria! Vem, Maria! É bonita ou não é? Ah, Maria! Olha! O que que foi? A Maria aí, mano? A Maria, mano! Não, vai Maria! Bruta! É! Pega ele! O que que foi? O que que foi? Fala, João Clever! Oi, João! Não! Você lembra dessa dancinha? Ah, eu tenho certeza que você lembra! Roda aí! Aperta o filme, então! É nóis! Abraça! Laça! E aí? Com pressinha? Fala aí, mano! Com pressa? O que que tem aí hoje? Boa dia, né, irmão? Noite temática aí, mano! Dos anos 60! Tá com pressinha? Meia horinha, mano! Paga só na saída! Vamos subir? Bora! Vamos! A noite temática dos anos 60! Você vai pirar, cachorrão! É só o ver, é só o ver! Você vai... Calma, vida! Pode? Ainda não! Mais surpresinha pra ele! Tá surpreso? É, vamos ver, hein! Olha que maravilha! Olha, pode soltar, bebê! Meia sete, meia oito, meia nove! Que que é isso? Que que é isso? Tá brincadeira comigo? Um monte de boneca de pano! Que que é isso, querido? Calma! Você pensou que era o quê? Tá me enganando aí! Eu falei pra você lá na noite temática! Ai, minha irmã! Aí, ó! Eu sou... Eu sou safado! Sente o cheiro do perfume! E aí? O negócio é o seguinte, nós estamos aí com a noite temática dos anos 60, mano! Sério? Vamos cair pra dentro? Agora! Adoro! Eu adoro, mano! Vamos lá? Vamos embora, então! A noite temática, meu irmão! Dos anos 60! Surpresa, hein! É! É o seguinte, é anos 60, beleza? Surpresinha pro bebê! Pode? Pode! Solta! 60, 61, 62! É? Gostou? Ano 66! Hã? Como assim? Vai, trouxa! Eu sou trouxa! Enrolão! Eu sou enrolão? Bem feito! Bem feito! Oi, João, tudo bem? João, hoje eu tô carente! Você sabe que quando eu tô carente eu dou aquele jeitinho, né? Dá uma olhadinha aí! Oi! Tudo bem? Tá com muita pressa? Tô te atrapalhando não, né? Não! Prazer! Tô te ensinando a você? Edson! Edson? Sabe o que é Edson? Como é que eu vou te falar isso? Não parece a gente hoje, sabe? Sabe como que é mulher quando tá carente, né? Daquele jeito, né? Que fica! Eu ia perguntar pra você se por acaso... Você falou que tá desocupado, né? Me levaria pra Natal? Agora? Agora! Pode ser? Vamos, bora! Você me leva? Bora! Ai, que fofo que você possa entrar! Dá licença! Nossa, você é muito fofo! Com a minha bolsa aqui, tá? Encaixa aqui! Você é casado? Solteiro? Tô casado! Você é casado? Tô casado! De boa pra você? É? Tranquilo? Ah, tá boa também! Não ligue pra essas coisas, não! Eu não... Eu não, eu nem... O que é isso? Nem me importo, viu? Ó aqui, ó, já! Ó, encosta aqui, ó, esquerda! Aí, ó, tá chegando já! Aqui na frente, ó! Rapidinho, peraí! É, amor! Obrigada, viu? Pegou, hein? Ô, amor! Tudo bom? Demorei? Ó, valeu, hein? Obrigada, viu? O que você falou que ia arrumar uma outra? Tá bom, com a minha mulher, rapaz! Tô com o meu marido aqui! Pensou que ia pegar esse fechão aqui? Você é besta mesmo, hein? Tchau! Você é besta, hein, mano? Obrigada! Pegar uma hidrolada! Tchau! Oi, gatinho! Tá bom? Tudo bem? Prazer, Priscila! Prazer! Bruno! Bruno! Então, sabe por quê? Você não me levaria no motel? No motel? No motel! Pode ser? Não consigo ligar pro meu amigo aqui, pode ser? Pode! Rapidinho! Fala pra ele aqui, rapidinho! Vou esperar, tá? Você vai me convidar pra entrar no carro? Tá bom! Pode entrar? Dá licença! Isso dá pra sair um pouco aqui, beleza? Você é solteiro? Ah, na verdade, eu namoro! Você namora? Eu namoro! E você não se incomoda assim de levar outra mulher? Olha lá! Agora, olha agora! É? Ó, vira aqui à direita! Tá nervoso? Pô! Já te aconteceu isso? Não! Chegando já! Para aqui, ó, por favor! Aqui, ó! Aí! Bruno! Nossa, Bruno! Você me ajudou tanto! Isso! Obrigada, viu? Oi! Oi! Tudo bem, amor? Tudo bem? Tudo bom? Demorei muito? Valeu, pai! É muito lerdo! Tá tirando o quê? Sai fora! Ué, você não falou que ia me trazer no motel? Você pensou que ia pegar esse peixão aqui, rapaz? Sai fora, rapaz! Vamos lá! Oi, João! Tudo bem? João, acabei meu relacionamento agora, tô tão triste, mas tem coisas que é difícil de esquecer, viu? Você quer ver só? Roda aí! Beijo! Moço! Você que tá usando esse perfume? Meu Deus, que perfume boba! Moça! Ô, ô, ô! Calma aí! Calma aí! Deixa eu só sentir esse cheiro! Você conhece ele da onde? O que que deu? Eu só tô sentindo o cheiro dele! Você conhece ele da onde? Eu só tô sentindo o cheiro dele, moça! Sai! É o cheiro do meu ex-namorado! O que que tem, mulher? Deixa eu sentir o cheiro do homem? Meu namorado também, você quer sentir? Mulher louca! Eu só quero sentir o cheiro! Louca não! Você tá fedida! Você tá fedendo! Sai daqui! Você tá fedida! Ai, que cheiro bom! Moço? Você tá usando esse perfume? Você tá louca? Meu Deus! Moça, você tá doida? É o cheiro do meu ex-namorado, moço! Deixa eu sentir aqui, rapidinho, por favor! Então vai voltar pra minha vez! Só vou sentir o cheiro! Só deixa eu sentir o cheiro, moça! Acho que não, você tá louca! Deixa eu sentir aqui, rapidinho! Qual que é o problema? Meu Deus, esse cheiro! Eu sou apaixonada pelo meu ex, moça! Deixa eu sentir, por favor! Volta pra seu ex! Ai, mulher! Coisa chata! Ai, que cheiro bom! Que cheiro bom, casal! Casal! Moço? Você tá louca? Você que tá usando esse cheiro? Meu Deus, que cheiro bom! O que foi, mulher? Deixa eu cheirar ele! É o cheiro do meu ex-namorado! Deixa eu cheirar ele aqui, vai! Cheiro bom! Cheiro bom! Moça! Deixa de ser ciumenta! Eu só quero sentir o cheiro! Oi, João! Oi, Priscila! Olha, uma das minhas qualidades é a sinceridade, viu? É verdade! Mas eu acho que as pessoas não estão muito preparadas pra ouvir a verdade, não! É? Roda aí! É verdade! Moço! Olha o que ela vai aprontar, meu! Vigim! Eu não conheço muito bem aqui essa região, eu tô procurando um restaurante bom! Tem um restaurante ali na frente, ali ó! Você vai reto aqui, ó! Vira a primeira direita! No seu lado direito, tem um restaurante bacana lá, que eu lembro de peixe! Esse horário, mais ou menos, é um horário bacana pra você comer! É? Vai gostar da coisa! Poxa! Obrigada! Deixa eu te falar uma coisa! Você encolhou uma nota de cinquenta reais? Que? Ah! Nossa! Você tá com bafo de ouro, sabe? Eu tô até desnorteada! Poxa! Meu Deus! Você tá de brincadeira comigo, ou menina? Eu tô sendo sincera com você! Tá fazendo horário só na minha vida mesmo! Pera aí! Que isso, ó! Que isso, ó! Pode falar! Vai! Vai! Oi, moça! Tudo bem? Deixa eu te pedir uma informação! Não conheço muito bem aqui essa região, sabe onde é o terminal de ônibus? Sim! Você vai entrar toda a vida reto e vai virar direita! Não entendi! Você vai entrar toda a vida reto e vai virar direita! Ah, tá! Deixa eu te falar uma coisa! É... Você engoliu uma nota de cinquenta reais? Não! Por quê? Porque você tá com bafo de onça, menina do céu! Me deu até ânsia! Sério? Você tá falando isso pra mim? Não, tô falando sério! Você me conhece de onde que você tá falando dessa forma comigo? Eu tô falando pro seu bem, minha filha! Fala de novo que eu tô desnorteada! Não tô conseguindo nem falar isso! Não, você tá de brincadeira com a minha cara! Só pode, né? Você veio aqui, você nem me conhece! Nossa, eu tô sentindo até com esse negócio aqui! Não tá adiantando! Cuida da sua alma que seu corpo tá podre! Fala, João Kleber! Vem lá, veio o Toninho de novo! Fala, Toninho! Hoje quem tá no veneno sou eu! Roda aí que você vai ver os potes tralar! O que foi? O que foi? Fui! Essa pegadinha é tão bem bolada! Olha o que ele vai aprontar! Vamos dar uma informação! Claro! Você tá aí comprando! O que acontece? Tem uma sintonia! Meu cachorro, né? Certo! Tudo que eu faço, ele sente! Você é doido? Não! Vai! Vai! Ó! Com certeza! Ele já tá lá rodando no portão, né? Sim! Tem que ter caderno no cio, com certeza, lá perto de casa! Sim! Tô sentindo mesmo, ó! Tá beleza! Aí! Referente a ração, você me indica alguma coisa com uma boa vitamina? Qual que é? No cio mesmo, hein? Não! 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 Tá louco? Não! Tá louco, velho! Tá louco, velho! Não, velho! O que é isso? Tá louco, velho! Opa! Desculpa atrapalhar! Fazendo uma comprinha também? É! Fazendo umas compras! Deixa eu te falar, bicho! Seguinte! Eu tô sentindo ligado com o meu cachorro, tipo, tudo que eu faço, ele sente! Certo! Ó! 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 Não! Se eu explicar, apareceu uma cachorra no cio, por exemplo, ele... Ó! E tem lá no portão de casa, ó! Vai fora, mano! Tem algum problema, mano? De boa, desculpa aí! Tem algum problema, só pode, né? Mano! Tá comendo osso, mano? Comendo osso de cachorro! É louco! Com certeza que tem cachorro no cio lá! Valei, teu teu teu! Valei, teu teu teu! Valei, teu teu teu! Você é louco, mano? É pegadinha! É pegadinha, o cio! É pegadinha, o cio! É pegadinha, o cio! Deixa eu te... É a produção! É a produção! Peraí, delício! É a pegadinha, querido! Que pegadinha, é a câmera escondida lá no corredor! É o cachorro, rapaz! Tá bom, produção! Vou só nos outros, irmão! Beleza? Deixa eu te dar uma ideia aqui rapidão. Desculpa, deixa eu atrapalhar. Fala aí. Meu cachorro... É... Calma, Gêmea. Tudo que eu faço, ele sente lá. Aí, ó. Tá com pulga. É sério. Entendeu? Você vai pensar que eu sou louco. Será que isso aqui é bom? Isso. Não vai te fazer mal, mano. Não. Tem uma cadela lá no portão. O bicho tá lá no portão, ele tá no cio. Ele adora a caderninha, cio, ó. Com certeza, mano. Com certeza. Deixa pra cá, deixa pra cá, deixa pra cá. Deixa pra cá, deixa pra cá, deixa pra cá. Ó, ó, ó. Ó. Pera aí, Felipe. Você é louco? Tá me estranhando? Bora, mano. Eu gosto de ser feche, eu gosto de ser feche, eu gosto de ser feche. Eu não vou pegar. Não, não. Alguém? 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 Vai lá, eu vou pegar a sua filha. Pegadinho, querido. Olha ali, ó. Pegadinho. Olha lá, lá. A câmera lá, ali, ó. Vou pegar a minha filha. Dá um tchau lá. Pegadinho. Oi, João, tudo bem? João, eu só tô querendo me divertir, mas tá difícil, hein? Roda aí. Ai, desculpa. Ai, sensacional. Você vai jogar amarelinha comigo? Vou te mostrar como é que joga amarelinha. Ai, vem jogar amarelinha comigo? Nossa, vai estragar a brincadeira dos outros. Sensacional. Sensacional. Para de loucura. Para de loucura. Por que, garota? Vou te ensinar como joga amarelinha. Como é que joga nas placas? Oi, casal. Licença. Segura a pedra para mim um pouquinho. Eu quero fazer uma amarelinha. Olha lá. Agora, olha agora. Como assim? Você deu a pedra para me segurar? Eu estou fazendo uma amarelinha. O meu marido está te olhando. Por que? Ele olha se ele quer. Ele olha se ele quer, me desculpa. Ei, 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 ei. Para com isso. Ele olha se ele quer, Horace. Não, você é um... O lugar é público. Por que você deu a pedra? Para você segurar. Para você ficar mostrando a puta para ele. Quer desenhar amarelinha para mim? Você é um pilantra também. Olha, coitada. Solta ele. Nossa, que doida. Que coelho. Ei, pega interna essa mulher aí. Ela é muito louca. Oi, João. Tudo bem? João, acabei de vir da praia. Verão, calor, sol. Dá uma olhadinha aí. Olha o que vai dar. Oi, moço. Oi. Tudo bom? Tudo. Vamos falar rapidinho com você? Pode sim. Sabe o que é? É que eu acabei de vir da praia, sabe? E eu ganhei um bronze. Aí eu queria uma opinião masculina, na verdade, para ver o que você acha. Eu adoro bronze. Você gosta de bronze? Sério? Sério? Então eu vou te mostrar, então. Espera aí. Ó. O que você acha? Você acha que isso aqui é bronze mesmo? Isso aqui é outra coisa, moço. Você quer bronze aqui? Aqui. Bronze aqui é um respeito. Eu quero saber se isso aqui é latão, se é bronze mesmo. Fala. Ah, Fê. Oi, moço. Tudo bom? Então, sabe o que é? É que eu acabei de vir da praia, sabe? Eu peguei um bronze, um bronze top. É, dá para ver. Então, mas é que eu queria te mostrar realmente, assim, sabe? Por inteiro. O que você acha? Você dá a sua opinião sobre bronze? Claro. Não dá uma marquinha de praia. Posso te mostrar, então? Pode. Ai, que bacana. Como você é simpático. Ó. Tá vendo? Não, moço. Então, é que eu fiz um campeonato de natação e aí eu ganhei esse bronze. Só que eu queria a sua opinião, saber se é bronze mesmo, se é latão. Eu queria saber se era a marca de você. Nossa, que sem vergonha, credo. Que rapidinho. Posso falar com você? Claro. Sabe o que que é? É que eu acabei de vir da praia, sabe? E aí eu peguei aquele bronze top. E eu queria, assim, uma opinião masculina, assim, como é que é? Se você vai gostar, né? Eu posso te mostrar o bronze? Pode sim. Você vai dar sua opinião? Sim. Ai, que legal. Como você é gentil. Ó, eu fiz um campeonato de natação, participei desse campeonato e ó, ganhei a medalha de bronze. Ah, tá de brincadeira comigo. Só que... Não, não é brincadeira não. Quero que você veja se é bronze mesmo, se é latão. Não. Ué, mas você topou o vel bronze, agora você tá aí. Ah. Ah, mente poluída, né? Oi, João. Oi, Luna. Eu amo animais de estimação e eu tenho vários, mas só que tem um que é tão fujão e eu vou precisar de uma ajudinha. Olha aí. Ai, essa Luna. Meu bichinho de estimação, sabe? Ele subiu em cima do guarda-roupa e não tá querendo sair de lá. E eu tô com tanto medo. Você não tem marinho, não? Não, sou solteira, sozinha. E eu tô com medo dele ficar preso lá. Você pode? Ai, que bom. E olha, no final eu vou te dar uma recompensa, viu? Vem cá comigo. Ai, que bom que ele vai me ajudar. Vem cá, ó. Tá aqui em cima. Você acredita? Que fujão, meu bichinho de estimação. Eu vou precisar que você me ajude. Claro, ó. Pensei aqui nessa cama. Você me ajuda? É... Aqui, ó. Você é forte. Você vai conseguir... Isso. Puxa isso, mais próxima. Assim tá bom. Ó, quando é que você vai subindo aqui e eu vou lá buscar outro amiguinho dele, que é de estimação também, tá? Vai aí. Pode ir subindo, tá? Só um minutinho. Que é isso, meu? Cês são tudo doidos. Eba, valeu, valeu. Olha aqui, ó. Pan, 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 pan. Não, meu Deus. Não, não, não. Não, não. Ah, que louco, cadê? Cuidado, cadê? Tô de boa, cadê? Tô de boa, cadê? Como assim? Sem medo, vem cá, meu bichinho. Fala, João Kleber. Fala, João. Beleza? Só energia? Sim, tô nindo junto. Imagina o que vai ter? Ah, velha? Roda aí, gente. Vai ver. Olha o que esses dois malucos vão fazer. Vamos rir, vamos rir. Com o João Kleber Show desse domingo. Pegadinha inédita, hein. Olha lá, é Toninho! Que horror! Que horror! Você é doido, mano? Você é louco, cara? Qual que é o seu problema? Ele que bateu em mim! Qual que é o seu problema, meu? Você é maluco, cara? Você é idiota? Ô, querida, desculpa, querida. Ele que bateu nas minhas costas. Não sei se é esse ou se é aquele agora. Não, pega por... Toninho! 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 Você sumiu, malandro! Oi? O que você fez em mim, meu? Tava aberto, eu não sabia. O que tava aberto? Tava aberto. Foi ele que bateu. Ele que bateu em mim, meu. É ele que bateu em mim. Toninho, sujou você. Você não sabe por cimento é ele de frente, não? Que vai o quê? Você vai embora assim? Sujou vocês. É, pega o ônibus. Chama ele lá. Fala que é de morango. Fala que é de morango. É de morango. É de morango. Oi, João. Tudo bem? João, feira é sempre bom, né? E feira lembra o quê? Pastel. É hoje que eu vou fugir da dieta. Samba. Samba, viu? Samba. Deixa o outro aqui. Ô, o que é isso? Você tá louca? Vou segurar pra mim, por favor? Você pode segurar pra c****, tá maluca? Nossa, mas calma, minha filha. Me sujei aqui. Vou trabalhar. Dá pra pegar assim. Como é que você fica tirando o c****? Então segura você. Tô, gostou? Então sai andando, minha filha. Tchau, Brasil. Até domingo.